O blog Álvaro Mésio Eterno Aprivista aqui com Cíntia, coordenador do CEP. Cíntia, nos fale sobre essa movimentação. Nós estamos aqui que a categoria está patronal sem reajuste. Nós solicitamos uma audiência na prefeitura, uma prefeitura. Pelo dia 3, a nossa data base é aprivida. E a gente considera que a prefeitura é uma categoria que é esse reajuste, quer negociar já. Já, vocês querem essa negociação para já. Hoje, o secretário de governo, Miguel Arnecar, comentou que só amanhã haverá o pagamento só das pessoas efetivas, dos profissionais efetivos da prefeitura. O que você tem a dizer sobre isso? Se isso se concretizar, é um assunto que nós recebemos lá. Considerando que todos os trabalhadores efetivos ou contratados têm um aumento de lei da prefeitura. Porque é uma questão de dignidade. Salário um dia é uma obrigação de governo. É uma obrigação de governo. Então, o CEPLAVO vê os profissionais da educação como um todo. Não existe essa separação. Não, quer dizer que... Tá ok, muito obrigado. O blog Eterno Aprendiz, ele agradece, hein? Obrigado.